31 anos de idade, eu não tinha mesmo idade para sentar naquele banco. E o Miele que começou a fazer. Só que ela não resistiu ao padrão global, porque aos poucos começaram a tirar aqueles populares e botar os intelectuais, os amigos do Chico Buarque de Holanda, aquela turminha lá do Baixo Leblon, entendeu? Que não era a praça. Aí acabou. Aí perdeu... Porque a praça é a essência, né? A praça é o simples. É o simples. É uma pessoa sentada conversando com outra sentada. O Ovo de Colombo, que o meu pai botou, é o cenário, cara. E aí, quando você foi fazer a praça, você já estava na Band, que você foi oferecer para o Silvio, né? Novamente. Novamente, Augusto César Vanucci. Eu já estava desgastado nos Trapalhões. O manga que estava me segurando. Aí a praia ficava muito cheia. Fica até hoje o Leblon e o Padre, você não consegue achar uma areia. Então, sábado e domingo, eu ia à praia durante a semana. Sábado e domingo, eu ia para a chácara do Robertinho Silveira, que era um redator muito bom, que escrevia comigo também lá na TV Rio. Que ele tinha piscina, campo de futebol, sauna. E eu ia com a família para lá. Um dia eu estou na sauna, ia até o Vanucci. Carlos Alberto. Preste atenção, isso é um corte. Carlos Alberto frequentava a sauna. Que fique bem claro, viu? Naquele tempo, sauna não era como hoje em dia, não. É muito, Carlos Alberto. E eu penso aqui para você contar piada, eu estou falando sem parar. Do tanto que é gay, o cara falou, e eu encontrei o fulano na sauna. Não, na sauna da chácara do... Mas independente, Carlos Alberto. Fala que encontrou ali na área da churrasqueira. O negócio... Eu encontrei o fulano na sauna. Estavam semi-nus. Estavam, eu estava mesmo. Eu estava de suga, pô. Tinha acabado de jogar futebol, estava su... Todo suado estávamos. Todo suado, aquele suor. Ele disse, olha, tenho uma surpresa para você. Teu pai quer que você volte a fazer a praça. Falei, ô, Vanucci, novamente meu pai. Carlos Alberto, teu pai quer que você volte, você vai comigo para Bandeirantes. Falei, o quê? Se é ninguém sabe. Eu vou ser superintendente da TV Bandeirantes. Vou levar o Avancini, que era um dos maiores diretores, de novela, ele vai dirigir a dramaturgia. E você vai dirigir a linha de show. E você vai voltar a fazer a Praça da Alegria. Só com outro nome, Praça Brasil. Praça Brasil. Explica isso para mim, Carlos Alberto, que é uma dúvida que eu tenho e todo mundo tem quando se fala Praça da Alegria, Praça Brasil e Praça é Nossa. O formato do programa é teu. É do mesmo. E é teu. Esse formato é teu. É do meu pai. É do seu pai. É registrado por mim. Mas é, por exemplo, você pode ir para qualquer emissora... Ninguém pode usar Praça da Alegria e ninguém pode usar um Banco da Praça. Aquele lá não pode. Aquele formato é seu. É meu, já está registrado. Então, o nome Praça Brasil, Praça da Alegria e Praça é Nossa é o nome que as emissoras colocaram em cada programa seu. Praça Nossa foi o Guilherme Soliar. Esse nome é do SBT. É do SBT. Mas nunca o SBT vai poder fazer um programa chamado A Praça é Nossa. Não. No Banco da Praça. Nem a Globo Praça da Alegria. Ninguém pode fazer. Fica só o nome, não o formato do programa. Exatamente. Explicativo isso, hein? É. É. Isso é bom saber. Então, aí eu vi que a coisa era séria mesmo e o dinheiro falou mais alto. A minha insatisfação. O meu futuro na Globo, porque você tem uma hora que você não consegue subir mais. Não dá pra subir mais. Então, o meu negócio era sair. Ou ter o seu programa ali dentro. Ou ser mais um dos redatores. Não é, pelo amor de Deus, não é demérito nenhum ser um dos redatores. Mas eu era o chefe, pô. Eu era o diretor. Eu que fazia a redação final, como eu faço a praça. Aí, eu fui falar com o Silvio. Era aniversário do Silvio, dia 12 de dezembro. Eu ia assinar no dia 13. Na Bandeirante. E vim jantar com o Silvio. Vim lá ver, jantei com o aniversário dele. E contei, Silvio, você não quer fazer a praça no SBT? Diz, não, porque eu já fiz programa de humor, não deu certo. Digo, olha, eu vou assinar contrato amanhã, cara. Pensa bem. Não, eu não quero. Só que tem uma coisa. Quem não está na Globo, não está na televisão. Você vai se ferrar. Ele falando. É. Me dando um conselho, que era uma verdade. Com medo de você sair de uma missumura, né? Com medo de eu sair. Mas por que eu me enchi? Porque eu sou cara de pau e sou valente até a página 20. Quando eu saí, o Bande me falou, você vai ficar três meses sem receber. Aí você volta e continua ganhando o que você ganhava. Então eu tinha uma cobertura. O Bande te deu a palavra. Eu saí brigado com o Renato. Eu quis sair do programa do Renato, que é diferente. O Renato eu amo, adoro. E você também viu a possibilidade de voltar à praça. Só que a praça do Vanuti era uma praça que não era a praça nossa. O da Bande também. O da Bande. Porque era esburacada, que tinha buraco do metrô, tinha um homossexual, entendeu? Coisa que a praça não tinha. A praça do meu pai não tinha. Entendi. Entendeu? Era um outro palavreado. Era a praça dos dias de hoje, né? Uma praça nos dias de hoje. É, a praça nos dias, é. Uma praça esculhambada e tal. E o final, olha que tristeza. Nem parece que tem coisa do Vanuti. O final de um programa de humor. E estava um menininho. Falou, moço, o senhor já vai embora? Falei, por quê? Porque o senhor está usando aqui a minha cama. Nossa mãe. Eu saía. E ele dizia, moço, apaga a lua. Pô, isso não é. Que triste isso. Nossa, deu até uma tristeza aqui. Não podia. Por isso que eu brigava com o Vanuti. Porque ele pensava os sócios que não tinham razão. Caramba. Aí eu comecei. Aí eu não queria brigar com ele porque eu estava ganhando quase três vezes o que a Globo me pagava. Eu não ia perder essa chance. E eu estava ao lado do Vanuti e do Avancine. Aí a praça foi para o ar. Eu já tinha gravado três. E quando eu chego no hotel, eu morava no Rio. A marida me ligou. Olha, não vem para São Paulo sem falar com o Silvio, que ele já ligou duas vezes. Tá bom. Eu não ia ligar para o Silvio no maior da manhã. Então, eu disse o seguinte. Eu acordei e liguei para o Silvio. Disse, não, você não volta para o Rio. Porque eu vi teu pai sentado. Por que você me falou? Eu vi teu pai sentado naquele banco. Esse banco é nós. Eu falei, mas porra, eu te ofereci pela metade do que eu estava ganhando na bandeirante. Tipo, e você não quis? Não. Aí ele me fez uma proposta. Aí eu fui falar com o Vanuti. A gente ficava no hotel, lá na Marginal. Eu não sei, um hotel enorme. Nós três. E o Vanuti, o Avancine. Aí eu esperei. O Vanuti chegasse. Vanuti, aconteceu isso, assim, assim, assim. O que é que eu faço? Ele disse, vai embora. Assina antes que ele se arrependa. Eu vou te esculhambar pela televisão. A imprensa vai acabar com você. E assim que você puder, você me leva junto. E aí tu veio para o SBT? É, eu fui para o SBT. E hoje? 35 anos. 35 anos de Praça é Nossa no SBT. E no dia que eu estreei no SBT, eu falei isso agora quando eu recebi o telefone da imprensa. Foi o dia mais importante na minha vida profissional. Porque ali a minha vida mudou. O Silvio Santos mudou a minha vida. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.